Vem até aqui, chegamos aqui, eram umas 11 e meia, jantamos ali, e depois disso, temos aqui, trouxeram nós para cá, não, já vai chegar, já vai chegar, até agora. Quero café! Quero café! Quero café! Quero café! Café! Quero café! Quero café! Quero café! Isso aqui é uma porcaria. Tchau, tchau.